Isso demonstra, então, a importância do amador no campo das lutas em geral, porque eu compreendo dessa forma, é importantíssimo isso que você disse, Thiago, acompanhando muitos lutadores aqui no estado, principalmente, o quanto que uma simples derrota acaba com o emocional do atleta, porque tem muita responsabilidade ali. Ele vê uma derrota, ele acredita, ah, manchou o meu cartel. De certa forma, infelizmente, isso é uma verdade no mundo das lutas, porque nós já temos a dificuldade dos patrocinadores, das empresas, dos eventos. E aí, falei há pouco agora com o Sandribas, que aconteceu no MMA, infelizmente, aqui no Brasil. Eu já vi críticas, pessoas criticando que o brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de campeão, porque basta não termos campeões em alguma modalidade para que o brasileiro, digamos assim, esqueça, deixe de lado. Isso acaba influenciando muito, e aí vale ressaltar essa importância, né? Vai lá, treina bastante, luta bastante no amador. Quando o cara realmente estiver preparado, tiver essas 100 lutas, as 100 lutas do mestre ali, como seu pai bem falou, né? Estou fazendo aqui uma analogia, uma brincadeira, é claro. Mas ter um número suficiente para quando chegar ali, já estar em um alto nível para não ficar, ah, perdi, acabou. Não, não acabou. Persista, apesar das dificuldades. Sim, eu concordo, assim, em gênero, em número e grau, porque eu levo muito para o exemplo do futebol, porque é uma coisa que eu vivenciei, aqui ainda é o país futebol, apesar de a gente estar perdendo muito, né? Mas é mais ou menos assim, o atleta, ele treina num campinho, tranquilão, pênalti. E aí, num belo dia, numa final de campeonato, ele é chamado para bater um pênalti. Ele não bateu pênalti em jogo nenhum, só no treino. Aí a gente tem o nervosismo, ansiedade, o medo, porque tem um ser humano ali, né? E isso vai pesar para ele. Então, assim, o que você disse aí, complementando. Eu acho que o amadorismo, ele vai cultivar o atleta, vai fazer com que essa plantinha vá saindo do chão ali, ganhe uma raiz e vai crescendo. Quando ele pega um evento principal, poxa, ele está mais preparado, né? Foi o que ocorreu comigo. O que eu digo é porque, assim, eu não era muito conhecido no meio profissional, apesar de que já tinha muitas lutas amadoras, né? E aí eu participei de um evento lá em São Paulo, um evento profissional na modalidade K1, e eu era um lutador de full contact e havia feito algumas lutas de low kicks. Bom, surgiu uma vaga num evento lá em São Paulo, e eu fui parar na final do evento, eu ganhei do Cateocubes, que é um treinador lá nos Estados Unidos, lá na treina Muay Thai da galera lá, e, poxa, ganhei bem dele, foi uma luta muito boa, e eu era desconhecido. Depois eu fiz a final com o Edson Júnior, desculpa, a semifinal eu fiz contra o Edson Júnior, fiz um lutaço, ele já estava vindo dos Estados Unidos, estava rodando aí no Muay Thai, e eu, um pouco mais jovem, ele quebrou, ele tem um chute muito pesado, ele quebrou uma costela minha, eu consegui terminar a luta, os três rounds, aquele ali pra mim foi um crescimento muito grande, e aí passaram-se algum tempo, continuei lutando na modalidade K1 no Amador, não parei no Amador, rodando, rodando, e aí eu venci na final de uma Copa do Brasil de kickbox, no Amador, no K1, eu lutei com um atleta de São Paulo, é o Diego... 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 Desculpa, Diego, não sei o seu sobrenome. Bom, eu dei um knockout nele, um chute na cabeça, com quarenta e poucos segundos no primeiro round. E aí eu fui saber que esse cara, ele era um dos cotados pra participar de um evento, lá em São Paulo, que chamava Super 8, que era um evento de Muay Thai, oficial, tuvelada, era um GP de oito atletas, tá? E ele era um dos cotados, ele iria participar desse evento, era uma estrela, depois que eu fui saber, e fiz isso com ele, né? Aí, obviamente, cresceram um ano em você. Eu tava ali no Amador. O mestre foi lá e cantou, falou, galera, coloca meu menino aí no evento e tal, deixa ele participar. Bom, conseguimos, o dono do evento, ele já havia lutado com o mestre no passado, lembrou dele, eles conversaram, né? Até brincou, ó, quem apanha não esquece, eu lembro do senhor. Olha aí. E participei desse evento lá em São Paulo, na época saiu matérias e tal, eu não era conhecido assim, e aí eu fiz 11 rounds de Muay Thai, foram três lutas na mesma noite, né? Eu fiz três rounds com o Thiago, era um atleta que havia lutado na Tailândia, fiz três rounds com ele, fiz três rounds com o Diego de novo, com esse cara, ganhei tudo por pontos, decisão unânime, na final eu peguei o Inaftali Gomes, que era um cara bem conhecido do kickbox, dois, lá no evento de Muay Thai, dois atletas do kickbox chegaram na final. E aí foram cinco rounds que nós fizemos, e assim, foi uma batalha, tem no YouTube, né? Quem quiser ver. E aí, a partir daí, eu fui campeão desse evento, a partir daí, o pessoal ficou, né? Eles conheceram o nosso trabalho, o trabalho da nossa escola, e começaram a aparecer mais lutas. Mas olha só, se eu não tivesse passado pela experiência do amador, provavelmente eu tinha tomado um nocaute nesse evento, ou eu nem havia entrado.